Esse é o transtorno da obra aqui na Avenida Governador Celso Peçanha. Tudo isso pelo progresso. Comércio fechado. O tráfico manda fechar, a obra manda fechar, todo mundo faz o comércio aqui. É isso aí. Mas é assim mesmo. Tudo que a gente quer é um futuro melhor. Arrebentou aqui o cabo da oi, da telefonia. Tá todo mundo aqui desconectado. Olha só a cara do... Sem telefone, sem internet. Tá brabo, hein? Tá brabo? Mas é assim mesmo, garoto. Provavelmente no Natal você já tá com tudo restabelecido. Certo? Próximo da deleição? 2016 ainda? 2016, 2016. Isso aí. Legal. Cuidado com o dinheiro daí, Henrique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.